A aventura vai começar, todos juntos vamos desistar, um de Mac e seu amigo Peck, diversão é aqui, Chumileps! Isso, Jorjão, você vai confusão, hein? Moça, só me lembra uma coisa, por que a gente tá indo pra cozinha da Chumileps? Ah, moça, eu não sei, só sei que o Tim pediu pra gente trazer uma poção de encolhimento e outra pra gente ficar grande de novo, mas eu acho que é um problema com o Jorjão, hein? Ai, Mike, alguma coisa com o Jorjão na cozinha, galera, se você, Jorjão, cozinha, comida, nunca é coisa boa Nunca é coisa boa mesmo, hein, moça, já sei que vai ser uma confusão naquelas, enfim, vamos descobrir lá o que que é Vamos lá, então, bom, o que que você acha que é alguma coisa? Será que o Jorjão entrou no portal e foi pro mundo da comida, sei lá, alguma coisa assim? Gutim! Eu não sei, hein? O que aconteceu, Gutim? E eu sou mal? Então, né? Fica pequeno que eu vou explicar pra vocês Por que fica pequeno, Gutim? Ué, fica melhor, hein? Ah, moça, vem cá, sobra na mesa aqui que a gente vai ficar pequeno Mike, você tem certeza, moça? É melhor o Gutim explicar pra gente, antes da gente ficar pequeno, moço Ah, moço, o Gutim, ele sabe o que que tá falando, tá? Ele é meio confuso, às vezes, mas enfim, vamos ficar pequeno? Ah, tá bom, vai, bora 3, 2, 1, e vai Chegamos, Mike? Chegamos, moço, olha só A gente não chegou, não, funcionou Caraca, olha, que da hora, moço Caramba, galera, a gente realmente ficou pequeno E, Mike, a cozinha é gigantesca vindo por outro ângulo, hein, moço? É, quando a gente tá pequeno, as coisas são bem fininhas E aí, pessoal, irmão E aí, Gutim, beleza? Então, funcionou, né? Vai funcionar o excesso pequeno e o grande aqui, ó Caramba, então, Gutim, você tá meio rouco, não tá? Eu tô um pouco rouco, hein? Tá bom, mas enfim, Gutim, você tem certeza que o Jorjão tá aqui? É só a gente procurar o Jorjão que a gente vai encontrar ele, certo? Você vai procurar, hein, só procurar ele, hein? Ok, 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 onde você acha que ele poderia estar? Ué, comida, hein? Mas Gutim, a gente tá na cozinha, em qualquer lugar, a comida Eu entendi o que o Jorjão fez, moço O quê? Ele quis ficar pequeno pra comida ficar maior Ah, daí dá a sensação que ele tá comendo mais, né? Sim, ô, o Jorjão, ele é esperto, hein? Você devia ser assim também, Gutim Mais ou menos, né, Gutim? Mas de qualquer jeito, Gutim, o que que negócio é esse aqui? Presente do Gutim? O que que tem aqui dentro? O que que tem aqui dentro? Hum, olha, você deu, então, olha, espada, comida, um hang glider E um pouco, então, de armadura de couro azul e verde pra mim, pro Mike O retom, hein, Gutim, olha só? Né? Foi uma excelente coisa que você entregou pra gente, hein? Mas enfim, a gente vai procurar, então, o Jorjão, o Gutim, qualquer coisa, a gente dá um grito E, caramba, Mike, muito legal saber que a perspectiva que o Gutim tem das coisas É diferente da nossa, porque ele é pequeno e ele tem um ângulo de visão diferente, né? Porque a gente fica vendo em cima, né? Porque ele enxerga tudo assim, né? Tudo pequeno e a gente, já que é maior, acaba não percebendo os mínimos detalhes, né? Que nem ele Né? Mas muito da hora mesmo, Gutim, então a gente vai atrás do Jorjão e já volta, cara Deseja de boa sorte Caramba, e esse lugar, esse aqui, que maluquice Sim, eu acho que tá pequeno, deve ser algumas, sei lá, algumas ranhuras, não sei Né, então, nossa, Mike, sinceramente, moço, sabe o que você tá me lembrando? Que? Aquela sua empresa de detetização que a gente fez alguns episódios atrás, galera Onde eu e o Mike, a gente teve que detetizar uma casa, que eu fiz de uma casa A cozinha dos Chimuleves é limpa, tem aqueles insetos, hum, meu Deus Mike, não é limpa, meu Deus, que que é isso, Mike? Isso não tinha na última vez que a gente detetizou? Nossa, que que é isso? Que que é isso? Não sei A gente acaba não vendo Que que é isso? É um grilo? É um grilo? Caramba Ai, galera, eu tenho medo de grilo, na verdade, eu tenho medo de qualquer inseto Pelo menos uns insetos Mata, mata, mata Meio bizarro Que longe, moço Caramba, caramba, a gente vai ter que ir atrás, galera Galera, ok, então Mike, você tem certeza que o Jorjão sobreviveria a isso, moço? Ah, moço, o Jorjão e o Jorjão não é fraco, não A gente sabe disso, hein? Eu sei Talvez quando na escola era um pouco fraco, mas depois, filho, o Jorjão virou uma bala Sabe o que, galera? Ai, ai, esse bicho Calma, calma, calma Boa, ele caiu embaixo Nossa, morreu Caramba aqui, galera A gente vai ter que, então, desbravar a cozinha inteira Em busca do Jorjão Sendo que a gente nem sabe se o Jorjão realmente está aqui Ele poderia ter simplesmente ido embora da cozinha E ter ido para outro cômodo, moço Sim, pois é, a gente tem que ver se ele está aqui mesmo Eu acho que ele está aqui, moço O Jorjão não vai embora da cozinha É, ele não iria embora ainda Mas se o propósito dele ter ficado pequeno foi justamente o dia que você falou agora, né? Deixar as coisas maiores Para ele ter a sensação de que ele está comendo mais, né? Sim, moço E agora a gente vai ter que descer aqui Então tenta meio que descer com o Hang Glider Para não perder tanta vida Ok, então a gente ativa o Hang Glider aqui Pula E a gente vai para onde, moço? Então vamos descer aqui nessa parte aqui Que é tipo uma mesinha Ok, ok, ok Ah, meu Deus, Mac Tem alguma coisa ali muito doida Mike, estou parado aqui, Mike Onde que é parar, moço? Estou aqui, estou aqui Estou aqui embaixo, Peck Ah, tá, ok, entendi Ah, Peck Calma, estou chegando, estou chegando O que é isso? Aí, Mike, cheguei, 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 cheguei O que é isso aqui, moço? O que é isso? Olha só, Peck O que é que caiu? É açúcar No caso deve ser da formiga, não é? Sim, tem uma formiga aqui, ó Olha, a formiga dropa açúcar, então Olha, tem tanto Olha aqui, tem várias Nossa, Mike, sinceramente A gente tem que detetizar a nossa própria cozinha, moço Nossa, vamos aproveitar e procurar o Jorjão E meio que detetizar também E moço, acho que o Jorjão passou por aqui Passou, né? Esse aqui Olha essa mordida aqui Ele fez meio que um caminho de mordida E isso atraiu as formigas, Mike Porque elas vêm atrás de açúcar E coletam açúcar Então esse açúcar que a gente está pegando aqui agora, galera É o açúcar da formiga Porque ela pegou do bolo E por que ela veio pra cá? Porque o Jorjão comeu Derrubou o farelo E tinha a maltenção das formigas, né? Nossa, o Jorjão só traz confusão, hein, galera? Tem que nem o Gutin já, hein? Né, ó, tem uma formiga ali em cima Mas eu não consigo pegar ela Enfim, vamos deixar ela lá Mas, Mike, a gente está no caminho certo, moço Isso é um bom sinal Oi, caiu Olha, que certeira essa espadada, hein? Ó, moço, pelo jeito é pra cá Tem um caminho aqui com o Jorjão Ele comeu a madeira Você está de brincadeira, Jorjão Pelo amor de Deus Jorjão come tudo Me e agora? Onde a gente pode ver? Bom, moço Ó, tem outro bolo ali na frente, moço E tem um sanduíche ali, ó Você acha que lá seria o lugar que ele estaria? Mano, sei A gente tem que subir no lugar mais alto pra ver Mas como a gente pode passar lá? Bom, aqui não tem como a gente subir Não tem aquelas ranhuras igual tinha ali Ah, Mike, o único lugar é dentro do fogão, moço Mas não é uma boa ideia, Mike Dentro do fogão é quente E você falou que dentro do fogão abriga um monte de bicho Tipo rato e barato Não, 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 não Vem cá, vem cá pra você ver Olha o que que eu vi ali Ah, Mike, eu estou com medo de olhar, hein? Ai, meu Deus, está quente, moço Desce aqui, desce aqui, desce aqui, desce aqui Ai, 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 ai Pula, pula, pula Aqui, está mais frio Ok, a gente está no chão, a gente está no chão, Mike A gente está no chão O que que tem aí, moço? Vai na frente, vai na frente Eu vou ficar por aqui Ah, não, galera, barata, não Barata, não, 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 não Nossa, galera, eu odeio barata Vai, 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 morre, morre, morre Ok, ok Ó, eu perdi um pouco no medo Desde aquele episódio, galera Onde a gente também teve que fazer a desfilização Quem conhece esse episódio? O título dele é Barata Gigante O nome do vídeo Confere lá um dos episódios de filme leves aí Que a gente gravou um dos últimos, né, moço E lá, a gente fez Tem mais de 90 episódios de todos Que tem um monte de inseto e rato e barata aí Senhor Tem muita coisa Vai, boa, boa Aí, ok, Mike Mike, Mike, tem uma atrás de você, tem uma atrás de você Nossa, ruim, galera Quanto essa barata pula e boa Ok Ok, mais uma Nossa, Mike, essa aqui está maior do que do último episódio Não está Está, está maior Mike, uma escada Vamos embora daqui, moço Vamos embora Vamos usar esse negócio aqui para ir embora do fogão Galera, sinceramente Pensar que a gente estava vendo, Mike Esse local inteiro Em outra perspectiva Alguns minutos atrás, moço Sim, isso é muito doido Né, pensar que, tipo Esse pilar, a gente não tinha percebido que tinha essas ranhuras Que a gente podia subir Ou pensar que tinha barata dentro do fogão Ou como que era uma furnace por dentro Não tem mais que uma comida dessas funilhas Você tem que ir lá Tem que chamar um Uma limpadora aqui Uma faxineira Para limpar essas funilhas aqui Meu Deus, hein Né Bom, Mike Subir aqui vai dar bem aqui, moço Então, para que lado é que a gente vai? A gente usa o hanglader para ir para lá Ó, vamos usar o hanglader Tipo naquela crafting table ali, está vendo? Estou vendo aqui Ok, são dois baús ali, galera Uma crafting table Tem uma level e uma pressure plate Eu vou na frente Depois você vai Para ver se dá Ó Foi! Vai, vai, vai Mike Dá, não dá? Pode vir Pode vir, pode vir Estou chegando, estou chegando Ei, Pek, socorro Que que é isso? Pek, tem abelha Estou chegando, Mike Cheguei, cheguei Estou te ajudando, estou ajudando Por que tem abelha aqui? Droga, droga Mike, cuidado Elas me envenenaram Elas colocam um poison em você Estou veneno Vai, vai, vai Acho que a picada dela Tipo, meio que incha Como se fosse uma picada de uma abelha mesmo Ela funciona igual Mesmo a gente pequeno Boa Nossa, Mike Eu peguei um pouco de mel aqui Por que tinha uma abelha aqui, moço? De onde ver essa abelha? Não sei, pra gente Eu comei aqui, ó Nunca vi essa abelha, hein Também não, hein Que bizarro Pek, vem cá Olha ali Você consegue ver? Deixa eu ver O Jorjão O Jorjão E tem caramujo em volta dele E ele está perto daquele sanduíche, Mike Então a gente está no lugar certo A gente tem que ter um jeito de ir pra lá Ai Desculpado, moço A gente tem que achar um buraco Algum local Mike, Mike Aqui Não, aqui Boa Eu acho que o lugar é esse aí mesmo, Mike Pula aí Cuidado Ok, a gente tem que chegar lá perto do Jorjão rápido, Mike Será que aquele caramujo vai bater na gente? Caramujo não faz mal a ninguém Ah, não sei Esses bichos nojentos, hein Ai, Mike A gente não vai conseguir chegar lá com o hang glider Vamos tentar, moço Jorjão, estamos indo Vem logo Estou indo, Jorjão Vamos Vai Não dá altura, moço Não consegui, não consegui Ok, ok Tem aqui embaixo Acho que aqui embaixo está uma escapatória Deixa eu vir pra cá Cuidado com o caramujo Cuidado com o caramujo O caramujo vem pra cima de você mesmo, hein Caramba, ele ataca mesmo, hein Né Ai, Mike Vamos Vamos impactar essa região Vamos matar ele Vamos matar isso Moço, você está com o antídoto aí, né Pra gente fazer o Jorjão voltar ao normal, né Sim, eu estou com o antídoto Só Meio que subir lá em cima e jogar Que a gente vai voltar ao normal Ok, beleza Tranquilo Então, vamos lá Pegando o último caramujo Jorjão, tamo indo, Jorjão Vamos voltar, Mike Volta pra lá Não, ok Espera aí A gente sobe numa ranhura que eu vi que tinha aqui Droga, droga Esse caramujo surgiu de novo Timo, sobe, 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 sobe Ok, vai, vai, vai Dane-se, dane-se Vamos embora Vamos lá Ok Mike, então a gente sobe pelas ranhuras Conversa com o Jorjão Mas vai ter caramujo em volta dele, tá Então derruba os caramujos em volta dele Galera, me salve, meu amor deus Os caramujos aí Não tem medo de se ver Calma, Jorjão Vamos salvar você Vamos salvar você Vai, Mike Peguei aqui Tá limpo? Bom, tá limpo Tá limpo, hein Galera, meu amor deus Volta ao normal Eu achei que isso eu vou usar alguma dessas coisas Mas tem medo, galera Tem medo de se ver Meu amor deus Também tem medo Moço, vamos embora Do que é mais rápido possível Jorjão, posso tacar Podemos tacar o antídoto Que vai fazer você voltar ao normal? Posso sim Pega lá que você tem Meu amor deus Vai logo, hein 3, 2, 1 e Vai, vai Funcionou, moço Voltamos ao normal Caramba Deu certo Ah, não, hein, Jorjão Que confusão que você meteu a gente, hein Né, nossa senhora Beleza Voltamos ao normal, então Mike Pera aí, Pek Que que é aquilo ali? Meu deus Eu vou embora daqui Que que é isso? É um barato gigante, Pek Ai, droga, droga Por que esse aqui voltou? Ai, Mike Pega, pega Pega Arrebenta ela, arrebenta ela Arrebenta ela Vai, arrebenta esse negócio Você tá maluco Ah, tá bom Pronto, foi embora Foi embora, foi embora Como que o negócio desse gigante Você tava aqui, Mike Que que aconteceu? Eu não sei, moço Eu não sei o que aconteceu Pera aí, pera aí Deixa eu pensar Calma aí Ai, Mike Eu já sei, moço Quando a gente tá com o antídoto Que fez a gente voltar Ao tamanho normal Talvez a barata Se estivesse próxima É, tipo De quando você tá com o antídoto Ele, sabe Explodiu no chão Vamos falar assim Entendeu? Fazendo com que ela Ficasse grande também, moço Caraca, moço Enfim Que confusão Mas foi legal, hein Foi legal ver aqui Como que a cozinha do Chimeleves É pequena Eu gostei bastante Você não sei você E rapaz, hein Eu tô de perspectiva, hein Olha só Né, agora eu tô vendo as coisas Tentando lembrar A gente passou pelos grilos ali O Hanglider aqui Ficou aqui em cima Desceu aqui, galera Passou por dentro Desses fogões Que tem barata Que a gente tem que limpar depois Subimos aqui em cima, Mike A gente voou até aqui Que tinha daí Um ninho de abelhas aqui Nossa, o caramujo, Mike É exatamente igual, moço É exatamente igual, hein Rapaz, hein, galera Aí, galera A ITC fez esse mapa Moço, ficou muito legal, né Muito legal mesmo, galera Muito obrigado, A ITC Por ter recriado totalmente Uma cozinha do Chimeleves Em formato gigante Ficou muito legal mesmo Então, parabéns A equipe ITC Que fez outro mapa Muito legal, né Genial, né Mas é isso, galera O vídeo ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Do Chimeleves Já deixa aquele joinha E até mais, galera Tchau Tchau Tchau